Manda um pix aí, que eu penso. Que isso? Ô seu filha da puta, eu tô te bancando pra isso? Não, 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 não. É, eu mando cinco reais pra ela só. É assim então, um pix, aí beijo, então vem aqui então. Agora tu vai me beijar, eu te banquei, porra. Eu vou ficar te dando dinheiro pra tu ficar pagando pra mina pra tu beijar, porra. Tá ficando maluco? Não, não é pagar ela não, é mandar dois reais pra ela só. Dois reais? E é dinheiro, não interessa. Vai me beijar agora? Não, mas por que eu tenho que te beijar? É, porque eu te dei dinheiro, né, assim? Tu ia dar o dinheiro pra ela pra poder ela te beijar. Eu te dei o dinheiro, tu vai me beijar? Ela te fez o pix, agora você tem que dar um beijo pra ela. Ela tá querendo te beijar de graça, ô a Kazin, e aí? Não, ela pagou, né? Ela pagou, na verdade, né? Ah é? Você tá querendo pagar pra outra te beijar, sendo que ela pagou você. Porra, que é igual coração de mãe aqui, pode vir todo mundo. Vai me beijar então? Para, cara! Que jeito de ser assim, cara? Para com isso aqui. Porra, é foda. Vem aí, Kazin, ficou fraco? Vem aí, Kazin. Agora eu tô perdido. Eles estão sem graça. Se você der um beijo nela, eu dou um beijo em você. Se você der um beijo nela, eu dou um beijo em você. Então tá bom, então. Tá, tá, vou fechar. Então, porra, então. Pode vir as duas, então. Ih, nossa. Tchau.